Podcast Rural Pessoal, estamos aqui hoje com o seu Podcast Rural, numa fazenda bonita aqui na cidade de Paracatu. Quem vai plusear comigo aqui, falar sobre tendências de mercado, avaliar um pouquinho o que aconteceu na questão do mercado bovino, de corte, um pouquinho também de leite, é o nosso comentarista semanal de mercado, o Moacir Naves, leiloeiro com mais de 30 anos de mercado, mais de 30 anos de martelo, que ele fala. E ele vai trazer muitas informações importantes, a gente vai avaliar como é que foi esses últimos 12 meses, como é que está mais ou menos por alto nesse momento, vamos também dar algumas dicas de perspectivas do que pode acontecer no próximo ano, dois anos, quais estão sendo as tendências atuais e o porquê dessas tendências, o que você, pecuarista, precisa ficar atento para a questão do investimento. Então, primeiramente, meu bom dia e muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje com o podcast Moacir Naves. Bom dia, bom dia, nossos agricultores, pecuaristas, nossos ouvintes do Noroeste de Minas Gerais e... Alto Paranaíba também. Alto Paranaíba e todo o Brasil, né? Moçada de todo o Brasil que acompanha através da rede mundial de internet e com certeza é um advento que vem para melhorar todas as nossas informações, né, Francis? Com certeza. Moacir, vale destacar, a gente tem aí a sua participação semanal e você avalia muito o que está acontecendo na nossa região, que é onde você mais atua com os leilões. Mas você também tem informações de outras regiões, então é claro que cada região tem uma característica própria, uma demanda mais o mercado de leite, outro mercado de corte interno, outro é mais corte para exportação, tem recria, enfim, todos esses detalhes aí que fazem parte da pecuária, mas o produtor rural, por exemplo, que está lá no Mato Grosso, ele precisa também estar atento ao que está acontecendo aqui na região de Minas Gerais, no Noroeste de Alto Paranaíba, para que ele possa tomar uma decisão a nível Brasil e globalizado, independente do que é que ele está fazendo ali, porque se o mercado do leite vai mal, ele vai afetar o mercado de corte interno e externo também. Se a exportação está indo bem, afeta os dois outros mercados de movimentação interna também, corte e leite. O negócio é entrenhado um com o outro e eu queria que você também, vamos aproveitar esse início aqui e explicasse o motivo, com a sua sabedoria, com a sua experiência aí, você também é pecuarista, né? Também é produtor rural, mas principalmente... É? Tento. Mas principalmente você está junto com diversas realidades de produtores rurais pecuaristas, né? Sim. Bom, primeiramente a gente tem que analisar o seguinte, França, a gente vê que... Eu trabalho aqui no Noroeste de Minas Gerais, nos leilões de gado de corte, nos leilões de elite, nos leilões de leite aqui da região, e a gente é muito... Às vezes nós temos algumas parcerias que vai para Mato Grosso, vai para o Maranhão, vai para o Piauí, então muitas das vezes até eu comento lá no canal que tem dia que o Moacir falar assim, ah, o Moacir hoje está transmitindo um leilão lá do Piauí, lá de corrente, Piauí e tal. Então o que é que acontece? A gente tem alguns parceiros que sempre são amigos e tudo mais e confia no trabalho nosso, para a gente estar saindo e fazendo essa responsabilidade. A responsabilidade de um leiloeiro hoje em dia, sair de casa e ir para um público do martelo, é muito grande, porque é a sua produção que vai estar na minha mão, com a responsabilidade minha para ser vendida. Então eu tenho que me dar do meu melhor para a gente estar oferecendo aquele que gastou um ano, ou até dois anos, para construir aquela produção, para ser vendida naquele momento. Estou entendendo. E esse detalhe desse mundo globalizado, o que acontece aqui, acontece no Mato Grosso, acontece no Maranhão, acontece no Piauí, o que é que acontece? A gente precisa de ter a informação geral. Essa informação que a gente traz para vocês, traz com a confiabilidade, da gente estar levando o valor que é a realidade, aquele valor que está sendo vendido lá no leilão. Porque muitas das vezes o produtor vai em uma fazenda para comprar um gado, ali é outro preço. Ali é outro preço totalmente diferenciado. E hoje, com o advento da internet, eu acho que uma das coisas que eu gastei, há mais de 12 anos atrás, eu comecei nessa briga da internet, e eu falei, vou começar a transmitir os leilões na internet, e teve muita gente que comentou comigo, falou assim, ó, Moacir está brincando disso aí, mas foi a nossa chave principal na época da pandemia. É verdade. Entendeu? E na época da pandemia, nós tínhamos eu e mais a minha equipe de transmissão com o gado lá atrás e os telefones na mão para a coisa funcionar. Então assim, e hoje é uma ferramenta tão grande que hoje eu estava analisando e conversando mais cedo com um cliente meu, que tem simplesmente um ano e meio que eu não vejo. Não o vejo. Mas ele me compra de mim toda semana. Toda semana ele compra. Então ele falou para mim, falou assim, Moacir, hoje eu tenho duas, três televisões dentro da minha sala, do meu escritório, eu localizo em dois, três leilões, entendeu? Acompanho os leilões todos, faço as minhas compras, mando minhas carretas, recebo meu gado em casa, e não diga que a coisa dá certo. Mas é o quê? É a confiança, a transparência do trabalho bem feito que a gente construiu nesses últimos trinta e tantos anos que a gente está no mercado para a gente ter esses clientes do estado de São Paulo, do de Uberaba, do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, lá do canal de São Simão. Então, esse pessoal todo que confia na mercadoria, que está aqui agora e vai ser entregue para ele lá. Entendi. Tem que ter seriedade de todas as partes nesse momento aí de comercialização, porque é um volume muito alto, uma compra, um lote hoje, gira em média de quanto um lote de gado de corte para, não sei, dá um exemplo aí. Vamos botar assim um bezerro que vai valer R$ 2 mil. Sim. São 80 bezerros em cada carreta. R$ 160. R$ 160 mil. Então, assim, se a gente for fazer uma análise mais ou menos, é um volume de dinheiro grande. E hoje a gente não passa a mão mais no dinheiro, hoje é só no Pix. Então, assim, é fácil hoje a confiabilidade do negócio. Entendeu? Nós, uma das coisas que eu sempre comento e vejo, eu sou um pouco mais durão nesse sistema de prazo. Prazo hoje é o dinheiro que manda. Entendeu? Então, se a gente, como tem um agosto, uma gama muito grande de clientes no mercado, que a gente fica à procura deles nesse mercado todo, a gente passa a ter um mercado mais sério. Entendeu? Então, você tem transparência, confiabilidade, respeito. Então, o cara, assim, olha, a partir do momento que você entregou a mercadoria boa pra ele na primeira vez, ele vai te gerando uma credibilidade. Eu tenho cliente que eu tenho 20 anos, 30 anos que compra de nós sem problema nenhum, graças a Deus. Entendi. Moacir, a comercialização, no caso do gado de corte, ela acontece, como eu falei aqui anteriormente, tanto no mercado interno quanto externo, né? Dá uma explicação de como que é realmente pra gente que é leigo, né? Quem não é produtor rural ou quem é produtor, mas nunca, fala, não, vou vender ali pra um amigo meu que tem um açougue e tal. Bom, o mercado externo, ele passa na mão dos grandes frigoríficos. vamos botar assim, um dos maiores grupos internacionais aí de carne do Brasil, ele é um dos maiores compradores e as demandas das nossas carnes são degustadas em todo o nosso mundo. No caso, por exemplo, igual, abriu um novo mercado agora que foi do Egito. Esse mercado do Egito vai abrir a possibilidade da gente mandar a carne com o osso pra eles já. Ou seja, é a carcaça inteira que a gente faz, é aquela carcaça que vai no frigorífico. Mas, se a gente analisar que o animal nasce na fazenda, cresce num ambiente de pasto, é recriado num confinamento, do confinamento ele segue pro abate, pro abate ele vai pra mandar pro mercado exterior, que vai entrar num contêiner de navio, que vai ficar 10, 12, 15 dias dentro de um contêiner pra chegar lá na África, na Austrália, no resto do Brasil inteiro, nos Estados Unidos, porque querendo ou não, nós mandamos carne também pros Estados Unidos. É o maior produtor de carne mundial, é o Brasil, então a gente demanda de tudo esse mercado. Então, a distribuição dessa carne ao longo dessa escala toda é muito complexa. No caso da movimentação de carne local, geralmente é isso que eu falei, é o produtor que produz e já vende pra um, dois, três ações, todos com o que é. Nesse caso, já é aquele leilão cotidiano que a gente faz aqui no mercado. Você vai vender os animais seu no leilão, o comprador vai comprar ali, vai levar pro frigorífico, o frigorífico vai levar automaticamente pro pro submercado, o açougue, e ali faz a distribuição dessa carne. Que por sinal, a nossa carne aqui do Noroeste de Minas Gerais é uma das melhores que tem, né? Eu sou muito degustador de carne, no entanto, esse dia pra trás quase, passei mal aí, que tanta comida gordura. Mas a gente, a gente vê que essa parte daqui do Noroeste, eu não sei, esse, o gado que é engordado a pasto, o sabor da carne dele é totalmente diferente. Eu gosto, entendeu? Entendi. Moacir Naves aí, leiloeiro de mais de 30 anos de martelo, tá prozeando hoje sobre mercado bovino, corte, leite, exportação, movimentação local. E nesse bloco agora, vou pedir pro Moacir fazer uma avaliação de tudo aquilo que ele viveu nesses últimos 12 meses, tanto com relação aos leilões, como também as outras informações. Moacir sempre me dá feedback de outras regiões, os vídeos dele no nosso canal do YouTube tem muito comentário, o pessoal agradecendo o comentário, outros falando que é mais ou menos daquele jeito, outros falando que é pior na região deles, né? A gente escuta isso, vê, escuta não, lê isso aí nos comentários, outros falando que não tem nada a ver, quer dizer, cada região tem uma realidade. Isso é verdade. E aqui a gente leva essa realidade nossa aqui, e o Moacir, como tem informações de outras regiões também, ele traz isso nos comentários dele, né Moacir? Exato. Últimos 12 anos, na sua avaliação de um modo geral, o mercado bovino foi bom, regular ou péssimo? Se a gente falar no ano de 2023, pra nós foi no ano mais desafiador do que teve. Porque nós viemos de uma alta de preço que nós tivemos o bezerro, eu praticamente vendi bezerro no valor de quase 500 reais a rouba, entendeu? Um boi gordo que tinha uma projeção de, de tava na casa de 300, que ia pra casa de 350 e alguma coisa daí pra frente, de repente, tudo deu uma macharré. e nessa macharré que veio, afetou muito o setor produtivo do mercado brasileiro. O que é que aconteceu? E nessa brincadeira toda, nós tivemos, ô Francis, essa alta demanda de abate de fêmeas nesse ano de 2023. Foi recorde, 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 2022, 2023, batendo aí mais de 56%, que foi a última análise que eu li a respeito disso aí de abate de fêmeas. Então, o que é que acontece? Isso vai acontecer uma grande falta da carcaça do garrote. Não no ano 2024. 25 e 26. 25 e 26. Entendi. Entendeu? Porque o garrote, nós precisamos do garrote de dois anos pra levar pro confinamento. Pra ele ficar lá 100, 110, 120 dias pra ele levar no abate final. Pra ele ter uma carcaça de 20 arrobas, 21, 22 arrobas e aí você fazer a terminação. Por isso que eu falo que o dono de 2023 pra nós foi muito ruim, porque nós tivemos a queda do preço, nós tivemos uma alta demanda de mercado, entendeu? Abatendo muita fêmea e tendo aí a produção de carne pro exterior foi lindo, entendeu? Mas pra nós aqui foi muito ruim. Pra nós aqui foi muito ruim. Por quê? Nós estamos vindo com uma produção de bezerro muito grande, de repente agora vai cair e vai faltar o bezerro que é a carcaça do garrote pro ano 2025 e 26. Sem dizer também que o mercado do leite com esse grande abate lá atrás, esse ano teve uma diminuição de oferta do leite e pode ser que ainda continue baixo pra menos nos próximos 12 meses, né? Eu acredito que sim. O mercado do leite tá muito sem estímulo. O preço do leite ter uma variação muito grande entre um ano e outro, aliás, um mês e outro, ele varia rapidamente. É, do mês passado pra esse agora, desse acerto do último dia 15 de agosto, então o leite entregue em julho pago em agosto em relação ao junho pago em julho, a redução aqui em Minas foi de 3,2%. 3,2%. Isso impacta no quê? Na compra do insumo, principalmente nós estamos agora numa época que o produtor gasta muito mais dinheiro pra tratar dos animais, que é a seca. Nós não temos o pasto agora, nós temos a bucha do pasto, entendeu? E vaca com bucha de pasto, ela não produz leite, ela precisa de ração. Então automaticamente vai ser mais difícil para o produtor rural, ele tendo essa redução do preço do leite. O negócio passa a ser inviável. É. Aí é 3% esse mês, mais 3 o mês que vem, depois sobe mais 1, mais 2, cai mais 3. Então assim, quanto menos espera, você tomou 10% de prejuízo em 3 meses, o seu negócio já ficou inviável. Porque o produtor, o Francis, ele não ganha 30%, 40% como o submercado ganha. Entendeu? O submercado pega o enlatado, que ele tem a data de validade de um ano ali dentro do submercado, e põe uma margem de 30% pra ele ali, o dia que ele vender, ele ganha o dinheiro dele. Agora, o produtor rural, não, o leite dele caiu dentro do tanque hoje, ele tem por obrigação entregar ele amanhã. Entendeu? É verdade. Se ele tá dentro do tanque resfriado, ele tem por obrigação a estar no laticínio amanhã. Senão, depois da manhã não presta mais. É. É verdade. Não é fácil. Não. A movimentação, você falou então que teve um grande abate de fêmeas, consequentemente, fez baixar o preço do boi. Isso. E o que mais te chamou a atenção então, a gente tá falando, a gente tá aqui no meio de 2024, então, meados de 23, início de 24, da questão aí dos bezerros, das bezerras. Bom. Teve uma movimentação boa? Teve. Agora, o que que acontece? Nesse período agora, de maio pra cá, eu tive alguns clientes nossos que já começaram a ter uma ideia diferenciada. a ideia é que o bezerro vai faltar em 2025, começaram a procura de fêmea, no entanto, nós tivemos agora, nesses últimos leilões, uma valorização da fêmea muito grande, entendeu? Nós tivemos aí aquela bezerrinha que eu vendia na casa de mil reais em março, início de março, final de fevereiro, março, e um pedacinho de abril, a gente vendia uma bezerra dessa por mil reais. Ou você vai comprar ela e é mil e trezentos, mil e quatrocentos, ela teve um aumento de trinta por cento, por conta da questão da visão que dois mil e vinte e quatro, dois mil e vinte e cinco vai faltar bezerro e o produtor já vai ter essas crias em dois mil e vinte e cinco. Tu entende? A gente está aqui como a CIRNAVES, comentarista semanal aqui de mercado, traz muita informação pra gente de mercado, o que que está movimentando, principalmente na região noroeste de Minas, Algo do Alto Paranaíba também e outras regiões próximas que o Moacir trabalha como leiloeiro. Moacir, no bloco anterior a gente estava falando e você citou aí a questão do grande número de abate de fêmeas, né? E aí eu queria que você trouxesse uma realidade em questão de tempo e como e quando o produtor rural precisa se atentar pra que no momento em que essas vacas que foram abatidas agora vão faltar lá na frente, tanto pro mercado de leite quanto elas podem influenciar no mercado bovino, pra que o produtor rural então agora possa falar, epa, agora eu preciso então fazer isso porque quando esse gado tiver na falta eu tenho um gado aqui pra não deixar cair demais e aí eu posso ter um lucro um pouquinho melhor. o que que ele tem que fazer? Bom, vou te responder sua pergunta tocando da seguinte situação é vamos montar uma historinha na verdade aqui tudo que você vai abater os primeiros animais são os animais mais gordos mais bonitos mais sadios e tudo mais se a gente partir pro âmbito de seleção os melhores animais morreram o ano passado é verdade é verdade então eu vou abrir um parêntese aqui dentro da sua pergunta da seguinte situação nós temos que ter um cuidado muito grande a partir de agora em ter que ganhar peso nós vamos ter que ter matrizes boas machos bons pra que? pra que a gente evolua na seleção senão nós vamos regredir regredir novamente uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento ao mercado agora não é simplesmente só comprar os animais é a seleção de onde vem com quem que é que que é que foi feito eu prefiro comprar um gado de inseminação artificial em tempo fixo porque ele já vem com um banco genético na carga genética dele todinha além de eu deixar de comprar ah não vou comprar uma bezerra filha de boi comum e tudo mais ele não vai te dar uma rentabilidade que vai te dar um bezerro nelore que vai te dar uma bezerra nelore boa entendi nós temos hoje uma oferta muito grande de touros sendo vendidas no Brasil inteiro toda hora que você liga num canal de transmissão na internet você tem um leilão de touros você tem uma possibilidade de entregar aqui dentro da sua casa com custo barato e tudo parcelamento muito longo isso é a melhor coisa que tem isso é a melhor coisa que tem te entrega aqui na sua casa com produção baixa valor baixo você vai pagar vamos botar aí 500, 600 reais por mês de um touro vai ficar 30 parcelas pagando de um touro desse vamos botar que você compra um touro de 15 mil reais então se você não tiver uma fêmea de qualidade não adianta você ter esse touro entendi você vai fazer um animal meia seleção e ainda tem que ficar atento com relação a genética que você está falando aí também com a região porque nem toda genética que funciona aqui na nossa região vai funcionar por exemplo lá no Mato Grosso exatamente na Paraíba no Rio Grande do Sul então tem que além de tudo ainda tem que ver a questão regional também exato o negócio não é fácil não vida de produtor rural não é fácil não ele tem que analisar o que vai comprar como vai comprar às vezes o barato agora não tem um lote saindo de vamos botar uma bezerra de 1500 reais não a outra é 1450 esse 50 real de diferença te faz um problema tão grande futuramente você deixa de comprar um animal de qualidade com carga genética e tudo mais produto de inseminação artificial ou touros bons e tudo mais para comprar um animal que vai na rentabilidade principalmente com aquela pessoa que vai fazer a cria entendeu esse ainda é a pessoa que precisa de analisar ainda mais a situação além disso a genética também influencia no que que o produtor rural vai ter de custo por exemplo com alimentação versus a genética e todos os outros insumos que fazem parte do dia a dia da pecuária outro dia um senhor o produtor rural Luciano eu não sei o sobrenome dele a gente encontrou por uma casa estava conversando ele falou Francis eu passei perto de um pasto mas pensa num mato seco e os e os boias vacas pastando lá tudo gorda isso é genética ele falou pra mim é isso mesmo bom aí entra duas coisas às vezes ele não passou no coxo do animal e viu o que que tinha lá entendi entendeu porque o animal simplesmente se você começar a fazer uma nutrição animal na época do verde até na época que vai começar as chuvas novamente para ele passar esse período de coisa ele passa esse período de seca gordo isso pode ter sido acontecido lá atrás mas a genética tem influência em 90% porque se não tiver também genética não adianta nada não adianta não adianta você pegar vamos botar aquela antiga palavra que a gente usava no boi antigo o pé duro que ele não vai te responder isso aí estou entendendo entendeu não tem uma boa conversão alimentar a conversão alimentar é fundamental entendi se você colocar hoje o animal no coxo como nós vimos ali atrás ali você tem animal aí que tem uma possibilidade de ganho diário de até 1.5 quilo dia entendeu tem animal que ganha menos tem um que ganha 900 ganha 700 800 você pega um cruzamento industrial uma berdinha angus hoje faz uma ração uma nutrição animal correta adequada com os volumoso ele é um animal que vai te dar uma conversão beirana em 1,5 kg de carne dia tá outra coisa também que pode influenciar no custo geral desse produtor rural a área no qual ele tem um determinado número de gado então área versus número e por exemplo às vezes o animal tem uma conversão boa mas não é para aquele clima é um clima quente igual nós temos aqui essa genética não vai ser boa por exemplo para o sul e vice-versa né e aquele animal também que chega no caso do diabate ou enfim que ele consegue chegar naquele ponto em menos dias isso também influencia demais que às vezes ele é um animal que come muito então você tem que investir muito mas em menos dias o período dele é mais curto é então aquele animal vai ficar pronto para o abate por exemplo mais cedo com custo mais barato do que aquele outro que come menos mas que leva mais dias exatamente tem que fazer essa conta tem que fazer essa conta estou entendendo e nessa questão de conta também quando ele chega próximo do dia que é o limite dele dependendo do preço que tiver o mercado mesmo sendo mais baixo do que o produtor queria se ele fizer as contas e ainda estiver tendo um lucro às vezes vai valer a pena vender hoje do que deixar para vender daqui uma semana deixa eu te falar um negócio Franço e se assim se ele chegou no limite de carcaça que ele tem sei não adianta você ficar dando ração para ele não ele vai engordar vai engordar mas não vai adiantar nada então se você chegou no limite dele de abate por exemplo tem um boi que tem uma uma carcaça para você ter um peso de 22 arrobas entendeu não adianta você querer colocar 25 arrobas nele que você vai perder tempo é igual balão você vai encher de gordura só que aí você põe 25 arrobas enche ele de gordura ele bate na balança o frigorifo te toma lá entendeu então nós temos que analisar hoje que a gordura do animal vamos botar assim não adianta você pegar uma picanha que tem quatro dedos de gordura entendeu porque você não vai comer gordura é você vai querer comer a carne aí ela vai ter quatro dedos de carne quatro dedos de gordura é preferir você ter um animal que tem quatro dedos de uma picanha que tem quatro dedos de carne e dois dedos de gordura um dedo de gordura entendeu porque a carne vai ser macia do mesmo jeito não tem desperdício e aí o produtor é bem remunerado por isso também porque se ele tem muito excesso de gordura então ele vai ter a redução disso aí é tem que fazer muita conta tem não é pra amador não não esse mercado não é pra amador e ainda tem outra coisa que influencia o custo também é aonde o produtor rural compra o gado pra onde ele vai levar não tem isso tem o frete também vai influenciar o frete hoje é uma das coisas mais problemáticas que existem na nossa no nosso custo o frete é um vilão que realmente é difícil no entanto hoje os grandes produtores os grandes pecuaristas da região aqui todos eles tem uma carreta tem um caminhão tem um detalhe assim pra evitar abaixar um pouco mais o custo de transporte entendi bom, a CIRNAVES vamos começar a pensar aí pra os próximos 12 meses segundo semestre 2025 segundo semestre 2024 e primeiro semestre 2025 acaba por exemplo final de ano a demanda por carne aumenta por conta das festas tanto a carne bovina quanto as outras duas proteínas que é suína e frango e frango e quando esses dois mercados suína e frango até acho que é bom ressaltar isso eles começam a baixar o preço atrapalha o mercado da carne bovina tudo e olha que a gente não falou nem da questão dos grãos aqui não, ainda não nem da questão dos grãos daqui a pouquinho me fala um pouquinho então dessa questão do que que você percebe hoje né do que que cada tipo de pecuarista no seu segmento aí dentro da cadeia produtiva precisa hoje pensar pra esses próximos 12 meses de acordo com seu conhecimento bom primeiramente nós temos uma previsão de falta muito grande de bezerro já pro ano de 2025 é aquele negócio que a gente comentou a respeito da carcaça que vai faltar pra esse próximo período os confinamentos está todo mundo preocupado com isso e realmente existe essa demanda por um grande abate de fêmeas a gente tem que ter a visão de fazer uma mercadoria de primeira qualidade essa é a grande vantagem por isso a gente focar na seleção dos animais na produção de animais com qualidade que vai te dar um maior ganho de carne um tempo menor nesse período agora e da agora pra frente a gente tem que pensar na comida que a gente vai gastar o ano que vem sim esse levantamento de custo levantamento de custo de quanto vai te produzir a sua silagem desse ano pra você produzir a arroba do ano de 2025 porque você vai utilizar ela além disso aí e um detalhe outro problema que a gente precisa de ter uma grande vantagem gente eu fui numa fazenda agora esses dias atrás eu cheguei lá a grama estava verde como essa aqui o capim estava verde como essa aqui eu falei mas lá em casa não está assim não nós temos que ter uma visão diferenciada de hoje em dia a comida mais barata que existe na face da terra chama-se capim sim e nós temos que tratar o nosso capim com a melhor maneira possível pra gente plantar uma soja um milho tudo a gente vai lá até um técnico agríaco um agrônomo e tudo mais faz levantamento análise de só tudo o produtor rural esquece de fazer isso na pastagem na pastagem entendi entendeu e a produção mais barata que existe é o capim se a gente começar a tratar o capim com uma visão diferenciada como lavoura como lavoura aí você tem lavoura de capim pra você produzir e isso me veio aqui na mente agora por que que tem muita gente hoje igual um projeto de barra lá na cidade do Riachim que tem um pivô de 100 hectares colocando mais de mil cabeças de bardeiro é interessante por que por conta da questão de irrigação ele está irrigando o pasto ele está utilizando o pasto como a fonte de renda de nutrição dos animais estou entendendo eu achei que isso não fechava custo mas o produtor me mostrou falou eu tenho pivô se eu tenho pivô eu tenho condição de fazer isso e me mostrou que ele tem lucratividade com o boi debaixo do pivô sem dizer também que só o fato de ter esse pivô ali trabalhando e o gado depois indo naquela área ali se alimentar o próprio ambiente vai deixar o gado mais confortável climaticamente falando e a irrigação dele ele me provou falou a minha lâmina de água é um pouco maior um período maior porém eu fico menos dias de irrigação do que a lavoura entendi porque por exemplo dependendo da época que ele for fazer por exemplo a lavoura de milho para silagem ele vai ter que irrigar muito é o tempo inteiro sem dizer que a silagem ainda corre um risco da perda senão um errinho pequeno na hora de trabalhar por exemplo no fechamento do silo ele pode perder o silo inteiro exatamente então a gente começa a pensar por esse lado e a gente começa a ver a gente precisa de um boi hoje que tenha lucratividade principalmente nesse período de transição que nós estamos passando existe uma expectativa ainda como nós estamos no mês de agosto para fechar novembro lá num boi de 250 que isso é expectativa disso aí não sei se isso é realidade porque hoje nós não mandamos no mercado quem manda no mercado é os frigoríficos se realmente eles não tiverem agora se o dólar subir se alguma coisa subir vai ter uma rentabilidade um pouco melhor entendeu mas não dá para você garantir que todos os animais vai ter um preço todos os boi vai ter um preço de 250 entendi o que está na mão do produtor é da porteira para dentro exatamente e aí ele precisa de ter um técnico agropecuário um zootecnista um médico veterinário um agrônomo ou seja os profissionais que vão entender cada um do seu ponto de vista fazer as contas dependendo talvez irrigar uma pastagem por uma determinada por um determinado período no tempo seco e completar isso com o silo tem que fazer conta porque às vezes não olha não dá para fazer nenhum nem outro todos os dois eu tenho ganhos e perdas então entra no meio termo exato ele pegando hoje em dia no meio termo ele já tem uma possibilidade de passar o período de seca sem ter que estar fechando o animal no coxo então já alivia um pouco mais entendeu eu falo muitas das vezes eu falo o seguinte existe soca de soja palinha de soja sorgo tudo esses nutrientes que são mais baratos mas ainda eu não achei um mais barato do que o capim e principalmente se ele for bem manejado o capim bem manejado hoje se você fatiar sua fazenda ela em várias partes igual lá são 30 são 100 hectares mas são 30 piquetes então é um dia em cada piquete entendeu a hora que ele chega no último ele já está com o dia basicamente contado já está com o passo tudo certinho então se você analisar esse período todo como está irrigado se essa época você tratar bem o seu pasto entendeu você vai ter o seu animal não tendo perca de peso ele vai ter manter na época que começar a chover novamente o passo voltar ele vai começar a voltar a ganhar novamente nutrição e peso sobre esses detalhes que você está falando aí da questão da pastagem eu prosei recentemente com o Fabrício a gente fez um programa um podcast muito esperto sobre a questão da pastagem do manejo reforma e muito interessante casa direitinho com o que você está falando depois eu vou até deixar marcado para os nossos amigos quem quiser ouvir novamente entre em contato eu mando o link desse podcast que foi muito interessante vai ajudar bastante aí muito bom 2025 no seu ponto de vista principalmente o primeiro semestre que está mais recente e também pensando final de 25 para 26 já dá para se pensar algo com essa perspectiva de 24 meses Moacir olha tudo no mercado a gente precisa de ter uma projeção futura a projeção futura é fundamental em qualquer qualquer administração porque fazenda não é mais uma fonte de renda é simplesmente uma empresa rural isso é o aberto que tudo pode acontecer nós essa semana quase tivemos uma geada aqui perto de nós já em outras regiões em outras regiões cafezais perdidos exatamente lá em Santa Catarina deu menos um isso imagina então assim tudo pode vir acontecer entendeu então se a gente analisar bem hoje em dia a gente tem uma projeção já para o ano de 2025 muito precisa isso vai ser de cada segmento que o produtor rural toma ele tem que tomar uma decisão assertiva e tem que ter as possibilidades do que pode vir acontecer entendeu ah eu vou produzir milho vou produzir soja vou produzir sorgo vou fazer isso para mim ter um volumoso para o ano de 2025 realmente isso é bom vai dar certo vai se faltar chuva se a chuva não chegar na hora certa então tudo assim a gente tem que ter a previsão mas a gente tem que ter o caminho certo nada melhor do que aquele que a gente faz no cotidiano do dia a dia se você produz concordo você produzir milho sorgo tudo mais mas não deixe de tratar sua pastaria tá certo vamos lá fica bonito isso fica bonito e se a nossa agricultura no ar você tá vendo aí gente como é que é o negócio aqui tudo acontece é bom demais viu quem tá aqui comigo é o Moacir Naves aquele leiloeiro de mercado bovino principalmente a gente tá no noroeste de Minas Gerais mas o caboclo viaja aí o Brasil todo o forte o trabalho dele é aqui na região mas ele tem conhecimento de tudo quanto é lado e a gente vai inclusive trazer essa pauta aqui também nessa parte final né nós temos aqui como tópicos quais são os animais que estão sendo mais procurados aqui na região como é que tá sendo o trabalho o que que tá sendo comercializado o que que é que se projeta também na nossa região né do Alto Paranaíba noroeste de Minas leste do Goiás enfim outras regiões Bahia acho que você também tem feito alguma coisa por lá né tem e também a gente trazer alguma informação aqui que é importante você falou da questão da pastagem mas a influência do mercado agrícola sobre o mercado pecuário né somente soja e milho é soja e milho são duas coisas que é a base da nutrição animal todinha que tem né então a gente precisa de estar de olho nisso aí mercado de soja e milho se ele subir demais teve até esses dias eu estive comentando aí o preço de soja tem uma previsão de aumento melhor do que o ano passado e esse ano já começa a ter algumas expectativas logicamente a ração vai ficar mais cara então o mercado tem que ficar bem de olho nesse detalhe sobre a parte de a gente comentar a respeito da procura dos animais aqui na nossa região o França nós temos a nossa região pelo fato de ser uma região muito seca e seca muito rápido a gente começa a partir do mês de maio dos anos aí a gente começa já ter um período menor de chuva e a pastaria começa a secar o melhor animal hoje em dia que fica para essa região nossa é o bezerro neloro esse não tem como fazer todos os outros cruzamentos industriais que a gente testou na nossa região que teve possibilidade da gente fazer teste e tudo mais tem possibilidade tem tem ganho de peso tem mas ainda com ganho de peso com custo barato ainda é o bezerro neloro esse eu acho que ainda a visão maior é esse a seleção é a base genética de todo o nosso país é a raça mãe de toda a estrutura que a gente faz dentro do nosso Brasil inteiro tanto você vai aqui como na Bahia como no Maranhão no Piauí como a gente vai lá no Pará então você verifica assim que todos eles tem uma base genética do neloro se a gente pegar hoje em dia vamos passar sobre raça sintética o cimental que hoje faz o Sim Brasil que nada mais é a base do nelore com o cimental e aí joga-se o Sim Brasil um dos grandes produtores nós temos aqui no centro-oeste brasileiro se a gente for falar do Brafford que é um dos animais que deu muito certo na nossa região 50% do bezerro neloro 50% do amatriz nelore 50% do heriford então assim se a gente falar do cruzamento hoje do Aberdeen Angus com o nelore é o melhor que tem ainda para a nossa região então tudo hoje as raças sintéticas para nós hoje é fundamental mais ainda a base genética tudo disso aí fica ainda na raça nelore entendi para o mercado para o pecuarista de leite também tudo e aí no caso o nelore para o leite ele tem cruzamento com quais raças boas na verdade o que é que acontece se você pegar o nelore hoje em dia e for partir ele para a produção e venda aí nós vamos falar sobre o bezerro nelorado nós vamos falar sobre o bezerro nelorado o que é que acontece é aquela vaca de leite com boi nelore tá e essa vaca de leite que raça que é mais usada que está dando para essas regiões quentes igual a Paracatu com pouca chuva a gente tem aí norte de Minas Bahia enfim nós temos dentro das raças do gado leiteiro nós temos o gado meio sangue 3 quartos e 7 oitavos e o 15 e 16 15 e 16 na nossa região é inviável mexer o 7 oitavo já é um animal que tem que ter um coxo tem que ter uma alta produção é uma alta produção de leite e tudo mais mas ainda é meio problemático mas se você produzir o bezerro você vai colocar algum bezerro em cima dela ainda é um bom negócio você tirar um bezerro nelorado ou se não você tem que ter a base matriz ou fazer uma inseminação nela para você continuar o seu legado de leite já o animal 3 quartos esse aí já é você pode trabalhar em cima de um boi nelore para você tirar um bezerro nelorado é aquele cara que não tira 25, 30 litros de leite na vaca é aquele cara que tira 10, 12 litros de leite na vaca entendeu? ele vai ficar com o custo do bezerro melhor e vai ter um poder de venda melhor num bezerro nelorado do que num bezerro cruzado entendeu? o bezerro cruzado hoje vamos botar assim a nível de leilão você vende ele hoje na faixa de 700 800 reais num leilão hoje na desmama vamos botar um bezerro de 4 arroba então assim agora você vai vender um bezerro nelorado você vai passar ele na casa de 1.200 1.300 reais então o custo dele para fazer se torna melhor na parte da venda entendi entendeu? apesar de que nós não temos tantos criadores e gente que utilizam dessa parte de 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 gado holandês mais apurado para fazer o confinamento estou entendendo isso aí você fala aqui para a nossa região mas é justamente essa questão do clima principalmente exatamente nós temos então aqui em torno de 200 dias de seca de período sem chuva aproximadamente então temperatura nossa aqui variando abaixa baixa demais frio demais aqui é 13 graus nossa nós está congelando nós está com uma blusa de frio com 18 você já vê gente de blusa de frio na rua só para o pessoal tomar ideia de outras regiões e o calor nosso aqui 36 graus é tranquilo é normal né é normal é como se fosse agora é agora deve estar aqui com tem que olhar aqui mas nós estamos com uma temperatura tranquila aqui tem um ventinho suave aqui quem estiver ouvindo o vento aí vai comprovar isso enfim mas outras regiões que tem característica próxima disso também é mais ou menos a mesma ideia mesma coisa estou entendendo e a gente se você analisar hoje a raça Nelore hoje ela tem uma parte fundamental que eu sei esses dias para trás até tinham comentado com você há pouco tempo atrás a gente ia fui no Piauí e basicamente assim duas três vezes em três meses entendeu vendo algumas coisas passando rapidamente eu fui de carro justamente para a gente ter essa noção visão do que é o dia a dia uma coisa é você sair daqui de avião e ir lá e fazer um projeto de leirão e vir embora para trás outra coisa é você sair e ver o que é que acontece nos campos do Luiz Eduardo Magalhães Barreiras naquela região famosa do Piauí e aí você entra para dentro do Piauí afora vai lá para Bom Jesus então assim quando eu cheguei e tinha a primeira visão da minha primeira viagem a minha quando eu cheguei e vi que tem confinamento lá no Piauí e só de Bezerro Nelore eu falei assim rapaz eu achei que era só a região central que ficava disso mas a gente tem que andar hoje em dia a gente tem que andar falar sobre isso aí do que que acontece é uma coisa que eu admirei muito na região do Piauí lá no região do Piauí tem tem as plantações são muito extensas então sobra muita palhada a palhada lá é utilizado como fonte de alimento dos animais porém os animais não é solto como a gente faz aqui ah tem uma palhada vou comprar uma vacada colocar na palhada e deixar lá lá não a visão deles é diferente recolhe-se um pouco da palhada enfena-se um pouco dessa palhada entendeu joga os animais no confinamento tritura essa palhada molha ela e joga a ração que aí vai fazer o boi gordo e um detalhe o boi gordo lá é mais caro do que aqui e nesse ponto que você está mostrando aqui a gente até você até tinha me falado a gente conversando é um ponto interessante porque o gado quando ele vai para esse pasto ele está queimando caloria enquanto ele caminha fora que ele está debaixo de um sol escaldante padedel se ele está encoxado ele não tem essa queima de energia ou seja ele conserva gordura exatamente ele tem água ele tem a água perto a comida no coxo e ele vai chegar em menos tempo no peso ideal para então porque que a procura de um garrote de 12 arroba é muito bom para ele levar ele na casa dos seus 18 20 arroba em um período de 100 dias o que é a questão de onde você concentra tudo e faz a alimentação dentro daquela área de concentramento entendi uma última pergunta aqui que me veio aqui agora Marci a gente está falando da questão da pastagem vou aproveitar aqui você faz um roteiro mas não tem nada a ver do roteiro é Marci o animal a pasto ele precisa além do que você já falou de tratar o pasto como lavoura ele precisa ter um controle então o piquetamento desse pasto ele é interessante mas às vezes a gente nessas caminhadas que você faz por aí Brasil afora você com certeza já viu aquele mundaréu de pasto e os boi cada um no seu canto as vacas cada um no seu canto pastando ali à vontade isso é desperdício do meu ponto de vista dá para fazer um aproveitamento melhor precisa realmente repensar vamos botar aqui dentro de Paracatu tem alguns projetos que é interessante que eu estive conversando há pouco tempo atrás com um dos produtores rurais que compra bezerro aqui na nossa região e ele até um dentista e tudo mais e a gente vê que a visão dele é diferenciada foi diferenciada nisso aí ele trata o pasto ele pega um bezerro de 5 arrobas leva ele de 7 arrobas ele compra um bezerro de uma arroba um pouco mais cara mas ele vende a arroba dele mais cara ele consegue colocar uma quantidade maior de bezerro por hectare comendo entendeu porque ele tem o piqueteamento a respeito disso aí entendeu ele faz um piqueteamento de 12 piquetes se não me engano que ele comentou comigo e vai fazendo o rodízio desses piquetes de 1 a 2 dias dos animais média de 60 animais em 12 hectares fazendo esse esse piqueteamento água, nutrição agora uma coisa que ele falou para mim tirei os animais eu venho com varredura de 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 suplementos do NPK que ele consegue de preço mais barato ele vem com a ureia joga ali joga uma água em cima daquele capim e automaticamente flora-se mais são coisas muito interessantes que a gente pode fazer que as vezes o Franz a gente tem um aproveitamento numa área igual aqui onde é que nós estamos aqui é uma fazenda de 500 hectares a gente passava aqui em média de 350 400 cabeças para ficar o ano inteiro porque é uma fazenda não muito cheia de água na época entendeu hoje nós temos mais de 500 animais no coxo e toda a área que você está vendo é produção de grãos entendi entendeu então hoje em dia com espaço pequeno você tem condição de produzir uma comida e levar os animais para o coxo fazer um rodízio de animais no coxo o tempo inteiro e aproveitar muito mais o seu espaço cada caso é um caso tudo tudo tem que ser analisado e precisa de técnicos junto com o produtor rural para entender aquela situação e construir a melhor opção para cada fazenda exato bacana as vezes nós temos lá eu vou falar o seguinte vamos assim vamos lá num assentamento vamos num assentamento ah o rapaz tem lá média vamos botar aqui na nossa região é 36 40 hectares um assentamento se você analisar o que é que você tem condição de produzir dentro de 40 hectares é muita coisa vamos botar o Fabrício que tem 1 hectare se não me engano ele tem 3 3 hectares 3 hectares mas aproveitável ali deve ser 1.2 o Fabrício faz um milagre ali dentro e a produção dele dentro de 1.5 hectare é muito grande então quer dizer ele tentou fazer da parte de leite não tem condição entendeu porque é muito pequena a área dele todinha mas ele teve um alto índice de produção mas ele só largou o leite por um motivo chama-se mão de obra que todo mundo demanda disso aí é hoje eu tenho falta de demanda na minha empresa você tem falta de demanda no seu serviço todo mundo tem problema de mão de obra hoje em dia entendeu isso aqui é muito bom mas é muito ruim é a internet é complicada é complicada tem muita gente hoje que vai morrer com o telefone na mão desculpa o palavreado mas vai morrer com o telefone na mão não sabe o que é que aconteceu é entendeu verdade mas assim se você pegar hoje quem tem uma área de 36, 40 hectares voltando ao pensamento novamente que você pode produzir tanto você pode produzir um pouco de gado de corte um pouco de gado de leite um pouco de suíno um pouco de árvore você tem espaço para fazer isso é tudo questão de projeto bacana com a Cirnaves muitíssimo obrigado pelo seu tempo opa pela sua disposição pelo seu conhecimento compartilhado deixa aí sua mensagem para os nossos ouvintes e internautas de Paracatu Noroeste Coromandel Alto Paranaíbe região o Leste do Goiás também que nos acompanha e na internet em tudo quanto é lugar inclusive fora do Brasil nós temos sim Canadá tem alguns clientes meu é do lado de fora e sempre dá notícia tem Canadá a gente tem audiência boa Estados Unidos no México nós temos nós temos na África nós temos na França que maravilha né é temos ouvintes internautas aí de tudo quanto é lugar do planeta nada sem encerrar China já vi olha se você imaginar que nós temos hoje em dia brasileiros em tudo quanto é lugar do país que são amantes dessa terra maravilhosa que é o nosso Brasil realmente é muito bom principalmente quando ele está lá mais ou menos fala assim olha eu tenho uma hora de folga quem está nos Estados Unidos ele falou assim deixa eu ver o que está acontecendo no meu país é verdade dá uma saudade e aí como se diz um cliente meu e que mora nos Estados Unidos e era daqui de Unaí ele fala o seguinte ele fala assim ô vontade de estar aí no leilão bom demais nós temos ouvintes aqui da região por exemplo que viajam o mundo inteiro e acompanham a gente pela internet ouvintes lá do Tocantins nós temos aí do Espírito Santo também eu não posso nem estar falando aqui porque você vai penalizar o Brasil inteiro norte, sul leste, oeste apoque, alchuí todo mundo acompanha o Paracatu Rural esse nome Paracatu já deixou de ser cidade por causa do Paracatu Rural e realmente está usando a tradução do Tupi Guarani que é peixe bom ou rio bom também significa aí Paracatu ou Piracatu da mesma forma e realmente a gente utiliza esse nome aí para levar o que é de bom de produção de vida para você produtor rural você que faz parte aí da vida do agricultor e do pecuarista deixa aí o seu bom dia para os nossos amigos bom primeiramente um bom dia obrigado por ter nos acompanhado aí nesse podcast com certeza são informações que a gente vive no dia a dia a gente realiza os leilões aqui no Noroeste e Minas Gerais como o Fernando já comentou então grande parte do país a gente vai andando norte de Minas sul da Bahia essa região toda em cada lugar que a gente vai a gente vê uma diversidade diferente e eu trago juntamente no meu canal que a gente transmite os leilões eu quero mostrar para vocês o que é a realidade do local muitas das vezes ah não é interessante Moacir os meus clientes do nosso canal MCN esses dias comentou você está transmitindo um leilão do Piauí eu falei estou porque na verdade a gente precisa de ter informação correta do que acontece lá fora e isso nós estamos aqui justamente para fazer isso gente muito obrigado pela audiência de vocês com certeza nós trouxemos aqui informações da nossa região e agradecer a vocês pela audiência de sempre que está aí conosco mais uma vez muito obrigado que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês ricamente nas nossas famílias e derramando muita benção que é a chuva que nós precisamos da agora para frente para a gente não seguir e eu enfim ficar o pé na botina aqui e trabalhar todos os dias que com certeza nós vamos vencer o nosso país amém muitíssimo obrigado você que está acompanhando a gente que Deus te abençoe compartilha esse vídeo abraço a todo mundo tchau 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 abraço pois é pessoal quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online ó você pode acompanhar pelo Youtube vai lá inscreva-se no canal Paracatu Rural marque o sininho para receber as notificações pode também acessar o site paracatu rural.com e cadastrar o seu e-mail nós também estamos em plataformas de áudio Spotify Deezer Tunin iTunes SoundCloud Google Podcast na Alexa pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural você ainda encontra a gente no Instagram no Facebook no Telegram também no Twitter X e ainda no no canal do WhatsApp você já viu vai lá então canal do WhatsApp ali perto do status aí é só pesquisar Paracatu Rural e se também quiser pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio é só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net vou ficar esperando você hein entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também vai lá no nosso site em qualquer uma das nossas plataformas digitais pega o nosso contato e entra em contato com a gente vou ficar esperando você hein valeu o perdão pode ser frustrante quando alguém te faz mal às vezes a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune para nós faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos a gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor né até gostamos de oferecer perdão mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso todas essas atitudes são super normais contudo Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal assim a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar isso não significa que devemos evitar raiva mágoa ou tristeza significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém pare por um momento reconheça o que aconteceu converse com Deus a respeito de como você se sente em seguida peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu esse devocional faz parte do plano de estudos vida após a morte do aplicativo biblia.com muito obrigado pela sua atenção até o próximo encontro Deus te abençoe tchau tchau acorda de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracatu Rural programa Paracatu Rural Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto